Então galera, canal Clodo Chino Channel, mais uma vez com vocês e levando vocês para dar aquela passeada aí na terra da rainha Isso aí que é agora da rodovia M26 aqui, vamos entrar no M25 né A Anel Viário de Londres, famoso grande estacionamento europeu É o apelido disso aqui né Só que vou fazer só um pedacinho aqui e eu saio de novo Esperando que esteja bom até na minha saída lá, saída para A3 descendo O 12 entrega aí lá para baixo, lá perto daquele portão, a gente vai carregar banana Banana E o apelido disso aqui é grande estacionamento Direta travada isso aqui Muita gente, muito carro Muito carro e muita gente De volta em meio alguém pergunta aí por que que eu não moro em Londres né Ah, eu percebi que você não mora em Londres Eu acho Londres uma cidade massa É legal, bem top Mas para morar para mim, na minha opinião né Na minha pessoal opinião né Sem querer tirar ninguém, sem querer desmerecer ninguém Mas é uma cidade invivível né Para morar é uma bosta Sei que a maioria dos imigrantes tem aquela Aquela coisa de Vem para a Inglaterra e vai para Londres Conhece outro lugar né Já chega e já cai aqui dentro né Vai para Londres, vai para Londres Vai para Londres Eu não morei nenhum dia aí dentro E sinceramente eu nem quero né Tem muitos aí que Tem uns grupos brasileiros aí que Quando você coloca alguma coisa falando mal de Londres aí A negada fica doida né O povo apavora mesmo Já tem outros que entendem né A realidade da coisa Mas tem muitos que vivem de ilusão aí dentro né Porque morar em Londres quer dizer que Ou você tem um salário bem alto E bom Para você morar em uma parte boa da cidade Ou se não Você vai ter que E já você ganhando bem ali Ainda precisa de uma Uma ou mais Pessoas né Para te ajudar ali na No aluguel da casa né Porque o aluguel Só É muito caro É muito Muito caro Tipo o cara chegar aqui Para fazer trabalho de lavar prata Ou Até mesmo fazer entrega de motos Esse negócio assim Não te dá a possibilidade De alugar uma casa né Você tem que juntar com outra pessoa Ou mais pessoas aí Para dividir a despesa Para alugar um canto aí Porque E depende do canto ainda Porque tem lugares aí Que pelo amor de Deus É muito ruim Muito ruim mesmo Então Londres é aquela coisa ali né Tipo assim Ah reluz é ouro né Não Mas nem tudo que reluz é ouro Não é que o fato Que o cara mora em Londres Ele está Filezão na fita né Muito pelo contrário Londres é aquela cidade Que engana bastante né É top Como eu falei Eu curto pra caramba né Final de semana aí Quando eu tenho um tempinho aí Eu vou bater canela lá dentro Acho massa né Bem movimentada Altos lugares para ir Museu Tem muita coisa para fazer lá dentro É bem legal mesmo a cidade Mas para morar Só Deus no caso Cair nas quebradas aí Tipo assim Os aluguéis mais acessíveis aí O cara vai cair nas quebradas aí Que é foda né Londres é cheio de guetos O pessoalzinho vai fazer nas comunidades Pelo que eu vi ali Mas não é comunidade brasileira Está mais ali perto do êmbolo ali né Muitos estão esparramados né Mas eu vi que ali A maioria está mais ou menos Para aquelas bandas ali né E se não Tem cada parte ali Tem um tipo Uma etnia diferente né Os africanos estão de um canto Os judeus estão de outro Os muçulmanos estão em outra E tipo cada área Tem as suas problemáticas ali né Porque sinceramente Cair Sei lá Eu Morar num bairro muçulmão Sinceramente eu não iria não É um choque de cultura muito violento E o foda disso aí é que Nada contra imigrantes Nem nada né A única coisa que eu tenho contra Imigrantes Como eu também sou né É só aquelas merda de pessoas Que Sai do país dela Corre de alguma coisa E quer trazer aquela coisa Que eles estão correndo aqui Para dentro né Tipo Dar um exemplo aí Tem brasileiro que corre Da violência Da malandragem Vem para cá E vai malandrear aqui dentro né Então peraí Você está correndo uma coisa Para encontrar uma vida melhor E vai fazer a mesma merda Do que fazia no país de origem E tem muitos aí Tipo Muçulmano mesmo aí né Os caras não querem saber né Os caras querem impor a lei deles ali A religião deles ali A qualquer custo aqui dentro também né Então tipo assim Aí você cristão Cai numa área deles aí Tipo é foda né É um choque de cultura né Tem outras quebradas aí Cheio de indiano E paquistano E por aí vai né Tipo assim É uma mistureba doida né E para morar numa área boa em Londres O cara tem que ganhar muita grana né O cara tem que ter um salário muito bom aí Porque senão ele não dá conta de pagar não E mesmo ele tendo um salário muito bom ainda Tem que dar uma dividida aí com alguém aí Para manter Porque isso não É muito caro Os alugueles são muito caros Então assim o cara vem Ah vou fazer o trabalho de lavar prato para começar Vou fazer isso aqui Ele vai morar em puleirada aí Porque o salário não vai dar Porque não dá Eu no meu caso O que eu pago Numa casa inteira Com jardim atrás Com Dois quartos Sala Sala de jantar Cozinha O quintal no fundo E tudo mais Posso ter Eu põe meu carro ali na frente Né Eu pago 650, 700 600 650, 700 Aqui nem louvão Vamos dar um quarto Se eu tiver sorte né Porque já vi uns preços aí De 900 conto num quarto 700 conto aí 600 conto E os caras alugam um quarto Para dividir com outra pessoa Aí imagina Olha aqui Que dia que eu vou para um lugar desse Então eu prefiro ficar quieto Lá nas minhas quebradas Lá para baixo Lá que não traba a empresa do lado E tudo mais Eu não tenho a necessidade De ir para Londres Para mim é ilusão Já se eu mudasse para Londres Eu ia ter que se fazer do carro Porque ali Eu falei dois minutos de casa Eu já chego na empresa E eu preciso do carro Se eu estivesse morando aqui dentro Eu ia ter que se fazer do carro Ele ia ter que pro outro trabalho Porque ali tem que pagar taxa Para o carro ficar na rua Lá não Lá na poupada Na porta de casa ali Não tem que pagar nada Aqui tem que pagar uma taxa Para o carro Depende da área Que você vai entrar dentro de longe Você tem que pagar lá O congestion charge né Porque você rodar ali Perto do centro ali Tem umas áreas ali Que tem umas câmeras ali E tem que pagar Para entrar lá dentro Então já é mais dinheiro Problema de estacionamento Que nunca tem Em campo nenhum E conforme vão melhorando A área né Que vai subindo aí A região da cidade Vai ficar mais caro Os estacionamentos E tem umas quebradas aí também Que não Principalmente quem tem moto E não Se o cara vacilar Ele perde ela né Tem muitos negros Que mostram a parte Que não é Tipo assim Cara obviamente né A pessoa chega aqui Para não admitir que errou Que está pior do que estava né Então tipo assim Fica aí pagando de bacana Daquilo que não é né Tem muitos que estão bem né Obviamente né Tem muitos brasileiros aí Muitos imigrantes Que estão realmente bem né Ganham bem Tem uma casa boa Estão bem né Tranquilos né Já tem muitos aí Que é completamente o oposto Tá mostrando aquilo que não é De boca cheia né Comendo aquele famoso ditado né Comendo ovo arrotando caviar né Pra mim sinceramente Jogar um dinheirão desse No aluguel Dependendo da área que você for morar É uma bosta ainda Prefiro ficar lá onde eu tô né E outro Eu não tenho necessidade De vir morar aqui dentro É massa a cidade É massa Cidade é top Cidade é legal Trabalho A maioria é concentrada Aqui dentro né Ainda mais principalmente Ali pra Não falar pra mulher Ou pra quem não tem Uma certa Determinada profissão né Porque tipo ali Pra onde eu tô Ali trabalho pra mulher Já é mais complicado Trabalho pra homem Depende do que o cara Vai querer fazer né Se entrega Esses negócios não tem ali O cara já tem que ir Mais pra fora Já precisa do carro né E Londres Londres não Já tá tudo ali né O cara de metrô Vai pra todo canto É sempre bem Movimentado Aquela coisa toda Mas aí tem o lado obscuro Que pra morar bem O cara gasta muito né Gasta muito 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 Todo mundo que me pergunta Cara tô indo pra Londres Ano que vem Tô indo pra Londres Mês que vem Tô indo pra Londres Semana que vem Todo mundo é Londres né Londres Vai pra Londres Vai pra Londres Vai pra Londres Como é que é cara É É Londres é Vai lá e experimenta Um pouquinho Depois Tem muitos brasileiros Que eu vi Que saíram daqui Foram pra Birmingham Foram pra Tem até um pessoal Que faz vídeo aí também Pra essas bandas aí né Foram pra outros cantos E não quer nem voltar Quer saber disso aqui mais né Tem um amigo Conhecido meu lá O Jorge né Que mexia com computador Morou aqui dentro Vários anos Agora mudou pra Manchester né E ele mesmo fala Tá louco É outra vida né Outra coisa Muito melhor né Paga menos de aluguel Cidade é bem mais tranquila Tipo assim Muito muito melhor E eu lá pra onde eu tô lá Tá doido Aqui dentro Pra quem gosta Tem quem gosta né Tem muitos que gostam Esse choque de cultura né Acha legal Acha legal aquilo né Tipo assim Encontrar Viver aquilo ali né Várias culturas né Eu já Eu já sou o tipo de pessoa Que eu não curto isso daí não Eu morei na Itália Procurar ficar sempre Do lado do italiano né Tipo assim Não procurar nem brasileiro Nem porra nenhuma né Fiquei vários anos lá Sem falar em português Com ninguém né Muitos anos mesmo E aqui também Nunca morei com um brasileiro Já tô lá pra baixo Lá na minha rua ali Onde eu moro Só tem inglês né Inglês perrapado Ou mais ou menos isso Aquilo Mas são todos ingleses né Aqui já é um choque De cultura violento né Igual como eu falei Ele tem africano Tem indiano Tem isso Tem aquilo Tem paquistano Tem muçulmano Tem judeu Tem de tudo né Então o cara tá Naquele choque violento ali né Várias culturas né E tem muitas que Vou falar Ah é ser humano É isso aquilo Mas tem cultura e cultura né Tem umas que não Não é compatível com a outra Não é de modo nenhum Isso tem várias Que pode até Dar de exemplo Porque já trabalha Com sete de pessoas Dentro do mesmo lugar De trabalho ali E sabe como é que é Quem não conhece Acha legal né Pô Conhece gente do mundo todo né Legal Vê mesmo o que que é ali Que você começa A trocar ideia com a pessoa Você vê como é que as pessoas São ali Você vê puta que pariu Esse cara saiu da onde Onde essa merda Da onde essa merda saiu Que cara mais estranho Que cara mais esquisito Coisa que aconteceu Lá na Itália né Trabalhava com um albanês Lá tem albanês pra caramba Romento pra caramba Os caras é ignorante Pra caralho Acha que é melhor em tudo E é ignorantão E é o jeito deles né É o jeito Do jeito deles ali Só que O migo ali Sei lá Achava estranho Mas aquilo ali Não gostava de jeito nenhum Dos caras Os caras falavam Com a gente Pra estar dando coice E pra eles é normal Tipo assim Normal Então Sei lá Como falei né Um choque de cultura E aqui dentro Tem demais Uma pessoa É bem flexível mesmo Pra suportar isso aí Senão ela não gosta também não Já tem aquele choque Do inglês né Já tá Tipo Na casa dos caras né Além de estar na casa dos caras Você ainda Igual Como muitos relatos que eu já vi Tem quem vai pra Londres ali Ah vou aprender o inglês bem ali né E começa a entrar ali Nos esquemas ali Nos giros né É porra Mas não tem nenhum Que fala inglês direito aqui né Tô sempre com o indiano Tô sempre com o paquistano Tô sempre com o brasileiro Tô sempre com o exame Com aquilo O inglês que é bom nada Coisa que eu evito né Eu assim Eu prefiro evitar né Porque serve pra mim Eu tô aqui Eu tenho que saber a língua Eu tenho que saber a cultura deles Então Se eu tenho que ir Se eu tô com algum problema Eu não vou procurar um brasileiro Pra resolver pra mim Eu vou lá e procuro o inglês Me ajuda com isso aqui ó Tem como você me ajudar com isso aqui O cara vai explicar em inglês Não vai explicar em português Então aquilo ali me força A aprender e quebrar a minha cabeça né Que é ali que a pessoa aprende né Se viver só no comodismo ali Porque tá Tô no grupo de brasileiro Igual muitos imigrantes estão aqui dentro aqui Tem vários imigrantes aqui Que moram anos e anos aqui Mas como tá sempre dentro A comunidadezinha deles ali Tem sempre alguém que fala melhor do que o outro Então aquele que fala melhor do que o outro Resolve o problema de todo mundo E pronto né E o cara vai indo Eu não quero isso pra mim Então Prefiro quebrar a minha cabeça E sofrer aí Em cima de livro aí Ou escutando aquilo que eu não tô entendendo Mas pra aprender Do que procurar a via mais fácil né E Londres é isso aí Pensei eu que as grandes capitais Do mundo Sejam assim né Igual Nova York Também eu ouvi falar que é a mesma coisa né Gente de todo mundo Paris também é lotada de gente Roma não Roma que ainda dá pra viver Ainda é aquele lado romano ainda né Tem muito imigrante Mas não Não é Não é a mesma coisa daqui Ou de Paris não Paris tem africano pra caramba né Eles magrebina ali O pessoal do norte da África Tem demais ali né Tem lugar ali que você vai E você não sabe se você tá entrando Se tá na França mesmo Ou se já tá Sei lá Na Arábia Saudita Ou Ou no Marrocos Ou pra aquelas bandas ali E é isso aí Mais um vídeo com vocês E vamos encerrar Porque a gente não faz edição nem nada Curtiu Como sempre Tá aí minha opinião sobre Londres Beijo na bunda E até a próxima E E E E E E Fuma